Olá jovem! Estás à procura do teu primeiro emprego ou de um simples trabalho de verão? Então este vídeo é para ti! Segue as dicas que eu te vou dar para conseguires o teu emprego da melhor forma! A primeira dica que eu te vou dar é... Faz um currículo! Mas onde? No Word! Ah, mas depois envia-o para onde? Para um e-mail! Se possível, manda para um e-mail de uma empresa que te possa contratar! Normalmente as pessoas quando estão à procura de um emprego têm aquela preocupação em prepararem-se demasiado Saber o que é que a empresa faz, qual é a história da empresa, mas não precisam de se preparar muito Vão com a vossa máxima ginga, com o vosso máximo à vontade e libertem-se dos preconceitos Libertem-se das vossas amarras e vão! Vão! Voem que nem pássaros! Quanto ao vestuário, vocês têm que ser mais uma vez vocês mesmos Porque se no dia-a-dia usam manga-cava com o pelo do sovaco a sair, não faz sentido que no dia da entrevista mostrem ser outra pessoa completamente diferente Portanto, sejam vocês mesmos! Levem a vossa manga-cava! Levem o vosso pelo do sovaco! Outra coisa muito importante é falar! Falem muito e falem bem! Porque a pessoa que vos está a entrevistar está ali a apanhar uma seca! Portanto, falem! Mostrem que têm conhecimentos sobre política, sobre religião, sobre futebol Principalmente se o vosso patrão for de uma equipa diferente da vossa Vocês são do Sporting, o vosso patrão é do Benfica Buuuu, cabrões dos Lampiões! Era morrerem! Se estás à procura de um emprego de verão, provavelmente já tiveste outros trabalhos Por isso, opta sempre por falar mal do outro patrão O teu novo patrão vai gostar de saber que é muito superior ao antigo Choninhas, para quem tu trabalhavas E se possível, fale sempre mal dos teus colegas Como a Cátia, aquela badalhoca da contabilidade que andava sempre de miniceia E foram estas algumas dicas para conseguires o teu primeiro emprego Ou o teu novo emprego de verão Se tiveres dúvidas ou sugestões, não te esqueças de colocar aqui embaixo, na zona dos comentários Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa, com certeza Não, mas agora, a sério, se tiverem um emprego na área da comunicação social Mandem sugestões aí, pô, para esse mail, ok? Obrigado, obrigado Teresa Guilherme, que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Se dizia o que penso, eu posso estar atento e pensar para dentro Se queres que seja duro, muito bom Ud Trading USA 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 USA